Olá, boa noite. O Cidadania está começando com muitas informações para vocês. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os manifestos que estão ocorrendo aqui no Brasil, mas também vamos começar o programa falando de um trabalho realizado aqui em Porto Alegre que atinge a comunidade gaúcha. Com o título Consequências Clínicas do Discurso Capitalista, começa no próximo sábado mais uma conferência que é promovida pela Clínica de Atendimento Psicológico da URGS. E para falar sobre este evento, está conosco a coordenadora da Especialização em Psicanálise da Clínica de Atendimento da URGS, a psicanalista Vera Regina Graça Rochel. Muito boa noite, prazer em recebê-la. Boa noite, igualmente. Por que a escolha deste tema, consequências clínicas do discurso capitalista, como ele foi escolhido, o que ele significa hoje, nesse momento na nossa sociedade? Bom, o tema foi escolhido, já de longa data, nós estudamos esse tema em psicanálise, principalmente lá na clínica, com o psicanalista José Zuberman, que vai ser o nosso conferencista, que já nos acompanha há muitos anos. E esse é um tema que diz muito dos tempos que estamos vivendo, porque o discurso chamado discurso capitalista é um dos vários discursos trazidos à psicanálise pelo psicanalista Jacques Lacan. Quando ele, em 1972, ao dar uma conferência em Milão, ele fala desse discurso como um discurso que estava passando despercebido pelos próprios interessados, ou seja, os interessados, os psicanalistas. Então, ele vai trazer esse discurso buscando aportes no que propõe Marx, na teoria marxista, mas é um discurso que ele vige para a psicanálise, não se deve confundir com o sistema capitalista. O Lacan busca aportes teóricos no marxismo para pensar o sujeito da psicanálise naquele momento, que era 1972. Ele vai buscar, por exemplo, a questão do sujeito proletário, que o Marx trabalhou, a questão do consumo, a questão do objeto como fetiche. Traz isso para a psicanálise para mostrar que, enfim, que o objeto da psicanálise havia mudado, estava em mudança. Ou seja, para a psicanálise, o objeto tem a ver com falta, com falta de, no sentido de que o sujeito, para a psicanálise, ele não é um sujeito único, uno, ele é um sujeito dividido, porque ele é um sujeito submetido ao desejo. Então, se ele deseja, ele sofre uma falta. E a falta leva a alguma coisa. A uma busca. Claro. Doutor José Uberman, ele é, falava fazia pouco, Vera, que ele é da Argentina. E ele, qual o trabalho dele junto aos psicanalistas aqui em Porto Alegre? Bom, ele tem uma onda... Fala um pouquinho dele, né? Fala um pouquinho dele. É Zuberman, José Zuberman. Ele é psicanalista em Buenos Aires, tem uma clínica vastíssima. E, para além disso, ele participa da Escola Freudiana de Buenos Aires, onde ele edita seminários, onde ele, enfim, faz interlocução com outros colegas psicanalistas. E nós, da clínica, trabalhamos com ele já há 16 anos. Ele vem nos ajudando a pensar todas as questões da prática, a nossa prática diária, lá com os pacientes que nos procuram. Então, ele tem nos ajudado com as perguntas que vêm desde a teoria para fazer um recorte da nossa prática, que é vastíssima, porque a clínica da URGS é uma clínica aberta à comunidade em geral. Pois é, fala um pouquinho da clínica, então. Porque a gente abriu o programa dizendo que era um trabalho, né? Pertenciava à... É ligado ao Instituto de Psicologia. Via da URGS. Isso. E como é que funciona para a comunidade? É uma clínica aberta à comunidade, todos que conhecem ou que vierem a conhecer, que sentirem necessidade, tiverem algum tipo de sofrimento psíquico, podem procurar. Nós recebemos os pacientes por primeira vez nas quartas-feiras, né? Todos que chegam são recebidos, atendidos, escutados por um psicólogo e seguirão atendidos, se for o caso, né? Sim, vinculado à universidade. Agora, voltando então às conferências. Começa neste sábado e tem uma outra conferência em outubro. Mas a deste sábado já deve reunir os profissionais da área. A quem? A quem interessa essa conferência? Quem pode participar? Na verdade, essa conferência é destinada a psicólogos, psicanalistas de um modo geral, médicos, áreas afins, que têm interesse por esse tema, que é o tema do discurso capitalista e as consequências clínicas desse discurso. E como fazer para entrar em contato? É só chegar no sábado? A partir de que horas? A partir da conferência é às 10 horas da manhã. No auditório da Clínica de Atendimento Psicológico da URGS, que fica na Protaseo Alves 297. A entrada é pela João Manuel? A entrada é pela João Manuel. E tem que pegar a senha, tem que fazer uma inscrição prévia? Como faz? Quem desejar ainda dá tempo de fazer uma inscrição prévia, pode ser por pelo telefone 3308-2025. 3308-2025? Ou também pode fazer a inscrição no local. No local. Tem um custo? Para quem não é da clínica, é R$ 50,00 a conferência. Então, profissionais interessados, pode ligar para o 3308-2025 ou então chegar no sábado a partir das 10 da manhã. A partir das 10 da manhã. Uma palestra, então, sobre consequências clínicas do discurso capitalista, quem é o conferencista, o doutor José Zuberman, eu escrevi errado. Foi isto. Então, mais alguma coisa? Eu gostaria de dizer que esse assunto que nós vamos tratar, junto com o José Zuberman no sábado, ele tem muito a ver com o que está acontecendo hoje no nosso país. essas manifestações, vem dizer de uma pergunta, porque o sintoma para a psicanálise, ele traz uma pergunta. E essa pergunta também faz laço social. E o sintoma que está aparecendo aí é um sintoma social, que certamente traz uma pergunta. É interessante ficar atento. Ficar atento para isso. Muito obrigada pela tua presença hoje aqui. Sucesso na conferência. Até uma próxima. E nós agora fazemos um breve intervalo. E voltamos para falar sobre os manifestos que ocorrem nas ruas brasileiras, ocorrem nas cidades brasileiras, conforme a gente falava há pouco. Nós já voltamos. E os brasileiros foram às ruas, os brasileiros estão nas ruas para grandes manifestos. O movimento que começou para protestar contra o aumento das passagens de ônibus ganhou novas reivindicações, assim como muitas interpretações. Por isso que nós convidamos o cientista político Benedito Tadeu César para conversar um pouco e a gente tentar entender também um pouco do que está acontecendo, o que está acontecendo agora lá em São Paulo, onde milhares de pessoas estão nas ruas novamente. Você que está assistindo, você pode participar através do 3230 1530. Boa noite, professor. Boa noite, Ana. Como tem visto isso para vocês? É um prato cheio para um cientista político no momento como hoje. Como tem sentido esse momento? Olha, mas eu quero ser bem sincero para você. Eu acho que, como para todas as pessoas no Brasil, a grande maioria das pessoas no Brasil... Nós jornalistas, então. Não, a gente está, de certa forma, eu acho que a grande maioria está entusiasmada com o que está acontecendo. Quer dizer, há um aspecto muito positivo nessas manifestações. Mas a grande maioria, e nós cientistas políticos, cientistas sociais, e assim como os políticos, a manifestação da própria Presidente da República, do ministro, não é? Gilberto Cavalho, que é encarregado da interlocução com os movimentos sociais. Quer dizer, é uma coisa mais ou menos unânime. Olha, a gente está meio perplexo. Quer dizer, não sabemos exatamente o que está acontecendo. O que me parece que acontece é o seguinte. Quer dizer, há uma sensação de insatisfação disseminada na sociedade. Mas que eclodiu... A gente vê pelos cartazes. Agora estamos vendo algumas imagens também pelos cartazes, onde é para tudo. E que eclode, veja, você tem uma fagulha, talvez duas fagulhas. Você tem uma fagulha que é a reivindicação contra o aumento do preço das passagens. 20 centavos. Até teve aquela coisa, não é? Mas lutando por 20 centavos. E a contra-reação do próprio movimento foi dizer, não, não é por 20 centavos, é por direitos. Mas quais são esses direitos? Não está muito claro. Se for perguntar, mas você pega as manifestações, cada um está portando um cartaz diferente. Não, porque aqui em Porto Alegre houve a redução e as movimentos continuaram. Continua, exatamente. Por quê? Porque, bom, o outro defraudador eu acho que foi o quê? Foi a repressão burra, violenta e burra, que aconteceu principalmente em São Paulo, na semana passada. Isso despertou um sentimento de solidariedade. Não, estão batendo, eu também estou insatisfeito, eu vou para a uva. E as pessoas, então, tomaram as ruas no Brasil inteiro. O surpreendente, veja, é que acontece isso num momento em que, é talvez o melhor momento de bem-estar social no país. Exatamente. Aliás, o Eu País hoje tem um jornalista que faz um questionamento, que ele diz assim, por que Brasil e a hora? Exatamente. E por que agora nesse mundo? Eu vi esse tipo, sim. Leste esse, né? E é interessante todo o texto dele. Muitos dos que estão nas ruas, e eu não estou fazendo críticas aqui, tá? É uma constatação. Muitos dos que estão na rua, são pessoas, olha, que têm agora o seu primeiro carro, que têm a sua primeira casa própria, tá? Que estão cursando universidade porque têm universidades ou públicas, que aumentou muito o número de vagas nessas universidades, ou porque têm o Reúne, os financiamentos todos aí, né? Sim. O Fies e outras coisas assim. Mas que querem a mobilidade, que querem agora uma educação melhor. Exatamente. Que querem um up, seria assim? Não é porque conquistaram isso, você entende? De que eles se acomodaram. Não, eles querem mais. Não tem que dizer. A manifestação contra... Quer dizer, veja, a Copa entrou nisso. Nós que éramos o país do futebol, agora eles dizem, não. Olha, melhor do que colocar dinheiro em estádios, né? Que se custa bilhões de reais para construir, né? Que seja melhor... Por que não transferir isso para a educação? Mas será que essa interpretação não é assim como tem um bom estádio, pode ter... Ela é um pouco simplista. Ela é simplista, óbvio que é simplista. Que assim como tem um estádio, pode ter uma escola, assim como um estádio, um hospital. Sim, porque não necessariamente esse dia se não fosse aplicado no estádio, ou nas obras, por exemplo, até viárias que estão sendo feitas. Esse é o que se diz o legado da Copa, é um bom legado. Da Copa. Exato. Vai melhorar, porque melhorar o trânsito, eu acho que o movimento tem até uma parcela desse movimento, quando diz que o pessoal ligado aos movimentos de ciclistas e tal, não adianta, quanto mais viaduto, quanto mais vias expressas se construir, mais entulhado vai ficar o trânsito, porque mais carro vai... Professor, mas deixa eu lhe perguntar uma coisa assim, ontem teve um... aqui no Cidadania, um dos líderes de um dos movimentos, coordenadores do Levanta Juventude, e ele diz... Levante Popular da Juventude, melhor também. Ele dizia assim que hoje precisamos desta mobilidade urbana, é um movimento urbano. E tudo começou com essa mobilidade urbana destes jovens e, claro, que vão as trabalhadoras. O senhor está falando agora dos ciclistas, né? E eu lhe lembro essa questão da mobilidade urbana. Não, isso é um tema muito importante. E eu acho que ele, através dele, por meio dele se expressa, talvez, o grande mote dessa insatisfação. Eu estou escrevendo um artigo agora, para o final de semana, que vai sair em alguns meios de comunicação, tentando interpretar, e eu abro a primeira frase, eu dizer, olha, isso talvez seja o que sintetiza a frase de síntese do movimento, é, contra tudo isso que está aí. Então, ele quer dizer, é uma míria de temas, né? E que, a somatória, ele diz, olha, nós não queremos mais nada do que está aí. Só que não se sabe ainda o que é que a gente quer para colocar no lugar. Exato. Sabemos... Agora, isso é salutar, tá? Isso não é ruim. Tem um outro lado também, que eu acho que nós temos que entender, porque eu falei daqueles não é que estão tendo, melhorando a sua condição de vida, mas tem uma outra insatisfação latente aí, que vamos dizer assim, se essas são a chamada nova classe média, né? Quer dizer, você tem a classe média tradicional, tá? Mais antiga, tá? Que, vamos dizer, nos últimos dez anos, enquanto a nova classe média ascendeu, essa classe média tradicional não teve benefícios significativos, né? E ela está um pouco ressentida com isso, tá? Quer dizer, olha, a minha empregada está melhorando, e eu não melhorei. Certo. Tá? Quer dizer, então, também tem essa coisa de... E é legítima essa reivindicação também, tá? Eu não estou criticando isso, não. Se uma quer melhorar, a outra quer fazer. Óbvio, quer dizer, todo mundo quer melhorar, melhorar isso. Então, não há essa profusão de temas que estão no debate, né? Quer dizer, vai precisar que as autoridades... Bom, e a outra contestação é o seguinte, chegou num ponto, somado isso, a insatisfação da juventude, a questão das redes sociais, né? Quer dizer, é um movimento que não tem lideranças. Quer dizer, que funciona em rede, foram vetadas, foi vetadas em todas as capitais, em todas as cidades onde correram os movimentos, a participação de partidos políticos, né? O que está lá do PSOL, do PSTU, é gente infiltrada. Eles não fazem parte, né? Efetivamente, do movimento. A UNE foi impedida de participar, né? Por quê? Porque são organizações, né? São instituições. E o movimento, de certa forma, é contra... Como ele é contra tudo que está aí, ele tem um cunho anárquico, né? Quer dizer, é a coisa da rede. Não é por acaso, não tem a ver com esse movimento, não tem a ver com esse movimento. Mas, em algum momento, em algum momento, ele não vai... Um partido que não chama a partida, chama a rede. Em algum momento, ele não vai ter... Não deverão surgir lideranças daí? E o senhor não acredita? Existe essa possibilidade? Quer dizer, é difícil a gente antever o que vai acontecer. Esse movimento, né? Eu acredito que, como todo movimento que não tem, de fato, um objetivo determinado, porque ele tem todos os objetivos, consequentemente, acaba não tendo nenhum. E não tem lideranças, não tem estrutura organizativa, ele tende a ter um pico e tende a arrefecer. É o que diz que nós estamos passando por um desses... Talvez por esse pico, pode ser que até que aumente ainda, tá? Mas ele deve arrefecer daqui a 10 dias, 15 dias. Professor Benedito, o senhor falou assim, a gente está falando basicamente de jovens, mas o que se viu, principalmente ontem, foi que os pais desses jovens, avós, até as desses jovens, também foram às ruas. Também, também, também. E o que que isso pode... Olha, eu próprio postei no meu Facebook uma pessoa de 100 anos participando de manifestação no Rio de Janeiro. Tinha uma foto dele e uma pessoa... Eu postei uma senhora de 82 em São Paulo, que ela dizia, não, vim para brigar, vim para manifestar. Isso é. Mas veja, mesmo as brigas, olha, eu não vou aqui fazer apologia da briga e da depedração, pelo contrário, tá? Mas também nós temos que entender que quando você tem movimentos de massa desse tipo, tá? Que você tem 100 lideranças, né? E mesmo quando tem lideranças, tá? Vamos lembrar o seguinte, olha, o ano passado em Paris, o ano retrasado, né? Que você incluiu também movimentos muito sérios, importantes, tá? E o que se queimou de carros em Paris? Onde queimaram um ou dois, pelo Brasil, um ônibus aqui, dois ônibus em Porto Alegre, tá? Eu acho que a gente tem que, quanto menos acontecer isso, melhor, né? Mas isso faz parte também das coisas, né? Nós temos uma polícia despreparada, né? Quer dizer, ela agiu de maneira burra, truculenta, num primeiro momento, tá? Contribuiu para que o movimento tomasse força e agora não sabe o que fazer. Quer dizer, os covenantes, né? Quer dizer, ela não reprima de maneira violenta. E eles deixam acontecer agora, né? Quer dizer, uma sociedade democrática tem que ter maneiras tanto de conviver, né? Quer dizer, com a manifestação, quando essa manifestação passa dos limites, reprimi-la. E a classe política, como o senhor vê nesse meio? Porque muitos, a gente tem ouvido também pessoas falarem que tudo é assim, que não me representa, não me representa. Mas que isso também significa, quem sabe, uma postura de se rever um pouco os políticos, a sua atuação até o momento. Essa frase, o não me representa, é a segunda frase que eu puxo no artigo, tá? Ah, foi. Que ela já vinha ocorrendo. Vinha, ela vem de muito tempo. Já vem de muito tempo. As pessoas não estão se sentindo representadas. Até porque, veja, aqueles partidos que carregavam as esperanças da população, mesmo que tenha melhorado as condições de vida da população nos últimos anos no Brasil, eles se transformaram, e eu não estou me referindo especificamente a um partido, mas ao conjunto dos partidos, eles se transformaram quase que em partidos da ordem. Porque são partidos que todos acabaram sendo partidos de governo. E agora, está todo mundo, porque eu falava da perplexidade, eu acho que principalmente os políticos estão perplexos. Porque é meio que assim, vou usar um chavão, uma frase que é desgastada, mas é meio que assim um raio num céu azul. Aconteceu uma coisa que ninguém estava esperando. E continua acontecendo. E continua acontecendo. E, pelo visto, ela vai indo. Vai depender muito, tem a impressão, da postura, da maneira... Ontem, a presidenta foi a televisão e tal. Por favor, só para completar. Agora aqui, a informação que tem na internet, é que agora, em São Paulo, os manifestantes tentam conter os radicais e impedir a invasão. E, por outro lado, os governantes também estão se unindo. O Haddad vai se encontrar com a presidenta e mais o ex-presidente Lula. E a presidenta também chamou os governadores para conversar. Quer dizer, alguma coisa já está mudando? Olha, eu acho que qualquer que seja o encaneamento futuro desse movimento, ele vai deixar frutos. E eu acho que o saldo vai ser positivo sempre. Houve uma mexida, quer dizer, de repente a população acordou e isso vai provocar... A presidente Dilma ontem, que saiu dizendo uma coisa muito curta, dizendo, não, isso é legítimo, tal, 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 mas ficou por aí. Hoje, ela já disse, não, é muito bom que isso esteja acontecendo, porque o governo percebe que tem que se mexer. Eu acho que isso não é só a postura dela, é a postura de todos. Quer dizer, o prefeito de Porto Alegre saiu às ruas hoje, as emissões de televisão, convocou a imprensa e tal, está dizendo, nós vamos abaixar, retirar impostos, vai abaixar o preço do transporte aqui. Não é isso? O governador está se mexendo também. Já discute o ICML. Em São Paulo, que dizia que não ia abaixar, tanto o Haddad quanto o Alckmin diziam que não ia abaixar, já está dizendo, não. Aquela coisa da tarifa zero, que se falou tanto que era bobagem, que era absurdo, não é absurdo. Várias cidades do mundo, várias regiões do mundo têm tarifa zero, subsidiada. Quer dizer, quem tem carro, queima gasolina, ocupa espaço. Quer dizer, por que ele não pode pagar mais, ter uma taxa que seja transferida para o transporte público? As pessoas vão dizer, mas nós já estamos pagando muitos impostos. Óbvio que nós estamos pagando muitos impostos. O problema dos impostos, não é isso? É que nós temos que ver, se a gente for numerar aqui o que tem que mudar, nós vamos ter... Bom, e se a gente continuar discutindo, como a gente falou, que está tudo ampliando, vamos continuar conversando. Esperamos, esperamos, e que tudo, que vão aparecendo soluções para cada uma das coisas, assim como foram aparecendo soluções para os 20 centavos, ou para o preço das tarifas dos ônibus. Veja, mas eu acho que mais do que a redução da tarifa dos ônibus, que é muito importante, porque vai ser uma vitória do movimento, mas mais do que isso, é essa mexida geral. Claro. Que está tudo dando um alento a todos. Está alento a todos, aos políticos e à população. Professor Benedito, muito obrigada pela vinda do senhor hoje aqui, pelas suas informações, e a gente vai voltar a conversar com certeza. E o Cidadania fica por aqui, nós agradecemos, é claro, a sua companhia nesta noite, nós voltamos amanhã, às 19 horas, aqui na TVE, até lá. E a gente vai voltar.